Música Começamos esta edição com informações sobre a reforma da Previdência. Em São Paulo, Walter Pulga conversou com o deputado federal Evair de Melo, do PP do Espírito Santo. Eles falaram sobre a tramitação na Câmara dos Deputados do projeto de reforma da Previdência Social. Na conversa, o deputado disse que é necessário garantir direitos do trabalhador rural. Vamos acompanhar. Deputado Evair de Melo, agora vamos falar sobre um assunto que não é o dia a dia de quem está no agronegócio, a princípio. O senhor é voltado para o agronegócio, membro da Frente Parlamentar Agropecuária, mas há uma pergunta que o homem do campo faz e que eu faço agora para o senhor, que representa os produtores rurais lá no Congresso, no Espírito Santo, principalmente, representa o Espírito Santo. Por que a demora nessa votação da reforma da Previdência? O que ocorre no Congresso, deputado? Uma ótima e uma boa pergunta. Primeiro, para deixar claro, é necessário e urgente fazermos a reforma da Previdência. Outra informação importante já é um consenso que tudo caminha, que nós não vamos fazer alteração na Previdência rural, mantendo a idade das mulheres 55 anos e os homens 60, porque a agricultura é negócio a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque, portanto, é um consenso e caminha esse o texto. Quanto aos prazos, é uma boa explicação, porque ele é regimental, porque isso é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional, estamos mudando a Constituição. Portanto, ele tem a chamada quarentena, é um período do qual o texto fica apresentado, ele pode receber emenda, pode receber sugestões e o Congresso vai debater esse tema durante todo esse período. Esse período são de 40 sessões do Plenário da Câmara dos Deputados. instalada a comissão, que já está instalada a Comissão Especial da Previdência, nessa semana vamos completar 25 sessões, portanto, faltam mais 15. Completando as 40 sessões, isso é regimental, é a responsabilidade para se fazer com calma uma mudança da Constituição. Aí o nosso relator aqui do Estado de São Paulo, o deputado Samuel Moreira, ele está sinalizando que até o dia 15 de junho, ele tem até o dia 30, mas ele sinaliza que a partir do dia 15, a qualquer momento, ele pode entregar esse relatório e nós vamos votar o relatório do Samuel Moreira. Ou seja, o governo apresentou uma proposta, estamos debatendo ela obrigatória, inclusive com previsão constitucional, desses 40 dias. Completado esse ciclo, o relator vai apresentar o texto, então, e nós vamos votar esse texto. Votado na comissão, independente do resultado, a votação da comissão é uma orientação ao plenário. Um aconselhamento, vamos dizer assim. Isso, ele é de referência. Então, o relator apresenta esse relatório, vamos debater o relatório final dele, votamos em votação e as cinco mais cinco sessões nós vamos apresentar e colocar em votação isso no plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, é um prazo regimental, o prazo está andando, vamos completar nessa semana já 25 sessões, faltando só 15, ou seja, só mais três semanas a gente encerra esse ciclo. E aí são cinco semanas, são mais cinco sessões de debate na comissão, depois mais cinco semanas de debate no plenário. Eu tenho muita confiança que aí, a partir do meio, 15 de julho, estou construindo a data aqui, esse texto está pronto e já cumprido os passos regimentais para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. E eu tenho, assim, percebo a cada dia mais um amadurecimento, não só dos deputados, mas como da população brasileira, da importância da Previdência, de certa forma que eu digo, essa reforma é uma carambola. Sabe o que é uma carambola? A carambola é uma fruta que tem muita quina e não tem lado. Nós vamos tirar algumas quinas para facilitar o texto a tramitar. Uma dessas quinas, justamente, é a preservação dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras portuguesas rurais do Brasil. Feito isso, eu vou evoluir, porque eu estou muito confiante, que nós vamos entregar uma nova reforma da Previdência, que é a primeira das grandes reformas que o Brasil precisa e merece para restabelecer a economia. Porque é um problema, nós temos quase 15 milhões de brasileiros, nesse momento, num subemprego ou desempregado. Nós precisamos de aquecer a economia para trazer esse brasileiro para o mercado. Naturalmente, isso não foi existido no consumo e naturalmente vai ajudar a Previdência também. Então, até você que nos assiste, eu preciso que você faça um apelo ao seu deputado federal, ao seu senador, para que nos ajude a aprovar a reforma da Previdência, que não é bom para o governo. Ela é fundamental para o Brasil. Bom, aí o posicionamento, a explicação, não é simples mudar a Constituição, não é, deputado? Não pode ser. É, não pode ser. É um período que a própria Constituição obriga a fazer. Claro, essa é a quarentena. Então, acho que demorou um pouquinho o instalar, mas instalada ela tem um prazo regimental. Como eu disse, 40 sessões, vamos fechar 25 esta semana. Eu espero que até o dia 15 de junho o nosso relator entregue o relatório. No final de junho a gente já termina a votação. Em julho o debate no plenário, o meu sonho é que nós vamos finalizar julho aí com a Previdência já aprovada no Congresso, pronto para dar o passo seguinte. Bom, agradeço a presença aqui do deputado Evair de Mello, lá do Espírito Santo. É com vocês. Obrigado, Pulga. Obrigado ao deputado também pela entrevista. Agora, informações de mercado. Uma gigante do mercado de carnes concluiu a venda de fábricas de processamento de alimentos e abate de aves na Europa e na Tailândia para a empresa norte-americana Tyson Foods. Vamos saber da Sara, que está em São Paulo. Sara, boa tarde, quase boa noite. Está frio aí, né? Percebendo que está bastante frio aí na capital paulista. Qual foi o valor dessa transação, hein, Sara? Está frio, sim, Zaidan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O valor dessa transação aí foi de 377 milhões de dólares. Lembrando que esse negócio, ele já havia sido anunciado em fevereiro desse ano. Nós trouxemos essa notícia aqui para o Mais Pecuária. E ele marca, nesse momento, então, o final do programa da venda de ativos da BRF Brasil Foods, dona das marcas Sadia e Perdigão. Um programa destinado, claro, a ajudar a companhia a reduzir a sua dívida e também melhorar a sua estrutura de capital. Como eu falei, esse montante aí da negociação envolveu 377 milhões de dólares. A própria dona das marcas Sadia e Perdigão falou em uma nota que, com essa operação, a BRF conclui as alienações previstas no plano de reestruturação operacional e também financeira, anunciado em junho desse ano. E esse negócio aqui tinha sido anunciado já no mês de fevereiro. Lembrando que, nos últimos dias, na semana passada, a BRF e a Marfrig anunciaram um acordo para a fusão das duas companhias. E uma informação que saiu agora há pouco no investing.com, que diz que parte do conselho da BRF resistiu hoje a conversas a respeito dessa fusão em uma reunião realizada hoje, nessa terça-feira. Falando em BRF Brasil Foods, hoje os papéis da companhia registram alta, um pouco acima de 1% no índice Bovespa. Ações da Minerva em alta de quase 2%, JBS com quase 5% de valorização na Bolsa de Valores e Marfrig com 3,5% de ganhos nesta terça-feira, no índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Zaidan. Legal. Obrigado, Sara. Será que volta daqui a pouco, com o frio de São Paulo, com mais informações de mercado? Nós vamos, mais uma vez, explicar que, excepcionalmente hoje, começamos o Mais Pecuária mais cedo, ocupando o lugar do programa Agricultura BR, terceira edição, que voltará, normalmente, a nossa programação numa outra oportunidade. Hoje, em função dos nossos compromissos com a agenda de leilões, hoje e amanhã, quarta-feira também, nós estamos começando o Agricultura, o Mais Pecuária, digo, mais cedo, ocupando o lugar do Agricultura BR3. Um abraço ao Fabiano Reis. Obrigado pela sessão do espaço aqui no Canal do Boi. E a gente traz agora uma grande oportunidade de negócio para você. É o leilão judicial das massas falidas Floralco e GAM, que coloca à disposição uma usina de cana-de-açúcar, com grande potencial de produção, e terras muito férteis e produtivas no interior de São Paulo. O leilão já teve a sua primeira praça, sem o arremate dos bens, e agora está na segunda praça, marcada para o dia 13 de junho, com deságio, melhor dizendo, desses bens, da avaliação desses bens. Reportagem de Gustavo D'Ângelo. Através do leilão judicial das massas falidas Floralco e GAM, administradas pelo doutor Gustavo Sauer e pela doutora Lívia Gavioli, da Sauer Arruda Pinto Advogados, você terá a oportunidade de fazer um investimento seguro num dos setores que mais se desenvolvem no país, o sucro alcooleiro. Trata-se de um patrimônio capaz de gerar muita lucratividade, que inclui uma usina com todo o seu aparato de produção e de fácil reativação, e mais 22 propriedades ao seu redor, somando em torno de 3 mil hectares de terras produtivas e preparadas para o plantio de cana-de-açúcar. Aquele investidor que vier e fizer a aquisição, ele vai ter a certeza de que vai comprar um patrimônio livre. Não tem que se preocupar com dívida trabalhista, com créditos fiscais, nada disso vai acompanhar. Ele vai ter a certeza de que vai comprar um patrimônio que ele vai poder gerir dali para frente sem essas preocupações. A usina Floralco está situada na fazenda Tucuruvi, município de Flórida Paulista, que fica a pouco mais de 600 quilômetros de São Paulo, capital, contando com uma localização estratégica e privilegiada para o escoamento da produção, com 100% de seu trajeto pavimentado. Tem capacidade de 18 mil toneladas por dia, chegando a 2,5 milhões de toneladas por ano. Números que a tornam uma grande potência e a segunda maior usina da região, onde pode chegar a produzir em torno de 540 mil litros de etanol diários e 16 mil sacas de 50 quilos de açúcar por dia. A indústria ainda possui uma fábrica de levedura, com capacidade de 20 toneladas por dia. Então é muito importante que haja essa alienação e que haja interesse de muitos investidores em virem, em analisar as propostas que vão ser feitas, principalmente na aquisição da unidade, das terras, para poder continuar dando um trabalho, uma sequência a esse trabalho. Ficou interessado e quer mais informações? Então é só acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela, tesaleilões.com.br ou pelo telefone 011-2130-0044 ou 99839-9041. Um projeto importante para o agronegócio brasileiro foi debatido na semana passada durante reunião do Parla Sul, em Montevideo, a capital do Uruguai. É a rota bioceânica que integrará ou integraria vários países da América do Sul com rodovias e pontes. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelcio Trade, de Mato Grosso do Sul, representou o Brasil na reunião. Ele conversou com o repórter Saulo Lopes sobre o assunto. O senador Nelcio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado e nesta sexta-feira vai fazer política no Parla Sul, em Montevideo, Uruguai. O órgão é o Parlamento do Mercosul. O senador vai representar a pauta a construção da rodovia bioceânica, que liga o Brasil, Mato Grosso do Sul, até o porto de Antofagasta, no Chile. O trajeto vai unir quatro países e ainda trazer benefícios diretos para o agronegócio. A previsão é que a bioceânica seja concluída em 2023. Faltam 500 quilômetros a Tranchaco, dentro do Paraguai, e a ponte que liga Porto Murtinho, no Brasil, a Carmelo Peralta, no Paraguai. Uma rota viável, inteligente e vai proporcionar ao Brasil que se encurte em 8 mil quilômetros o acesso ao continente asiático. Com essa diminuição em 8 mil quilômetros, o custo para fazer o nosso produto, do nosso país, chegar até o continente asiático, ele cai em 40%. Então, é muito importante. Afora isso, para não ficar só no foco do agronegócio, há também estudos de viabilidade já prontos do desenvolvimento de uma rota turística, que vai também proporcionar ao cidadão brasileiro, ao cidadão paraguaio, ao cidadão argentino, ao cidadão chileno, que possa aproveitar essa rota para também desenvolver o turismo. A previsão é que essa rodovia biooceânica fique pronta até 2023. Faltam ainda o trecho de 500 quilômetros a Tranchaco, dentro do Paraguai, e a ponte a ser construída entre Porto Murtinho e Mato Grosso Sul, a Monte Carmelo, no Paraguai. De Brasília, Saulo Lopes. Vamos mudar de assunto. O Canal do Boi transmitiu leilões de sucesso na comercialização e nos preços dos animais ofertados. Confira as médias de alguns desses leilões com o repórter José Cunha. Olá para você que segue a programação do Canal do Boi e AgroCanal e acompanha os nossos leilões. Eu trago agora as informações e as médias dos eventos realizados no último fim de semana. Começando pelo primeiro leilão, Nelore Birigui, que aconteceu no sábado, dia 1º de junho, com transmissão do AgroCanal e mais tarde, simultaneamente, pelo Canal do Boi. 80 tourinhos, 5 doadoras e 5 lotes de 5 novilhas foram ofertados na oportunidade. Todos eles cara limpa e avaliados por ultrassonografia visando a qualidade de carne. As médias foram as seguintes. Os tourinhos fecharam com médias em torno de R$ 8 mil e destaque para dois lotes que ficaram acima de R$ 15 mil. As doadoras foram arrematadas com médias de R$ 4 mil e as novilhas com médias de R$ 3 mil e R$ 7 mil. O proprietário da fazenda Birigui, Jorge Camargo, falou ao final sobre o sucesso do trabalho que inicia uma grande revolução na pecuária brasileira. O agradecimento a todos que participaram. Uma felicidade enorme, porque é o primeiro leilão que acho que a central fez de animais cara limpa. é uma nova marca, uma mudança de atitude, mudança de conceito. Eu acho que é uma quebra de paradigma. Uma coisa nova para o Lourenço também. As dificuldades são todas. Todo processo inovador, ele passa por essa transição. Mas o respaldo dos amigos, tanto daqui do recinto como do canal, foi espetacular, superou todas as expectativas. Também no sábado, dia 1º, a segunda etapa do 18º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira, realizado em Rancharia, São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi, obteve excelentes resultados. Na oferta, mais de 800 animais de corte e 30 equinos. As médias foram as seguintes. 370 fêmeas com quilo médio a R$ 6,70, 440 machos com quilo médio a R$ 7,43. Na tropa, cavalos, burros e mulas, foram arrematados em média por R$ 5.696. No domingo, foi a vez do virtual de seleções Nelore 100. Na categoria Nelore, para as vacas, R$ 6.600. As novilhas fecharam em R$ 6.078. Os garrotes, em R$ 9.893. E os touros fecharam em R$ 11.522. Na categoria Cinde, as vacas foram arrematadas com médias de R$ 5.735. As bezerros com média de R$ 4.000. E os touros, R$ 7.275. Os equinos, quarto de milhas macho, foram arrematados na casa de R$ 9.000. Ainda no domingo, pelo AgroCanal, o leilão Barra Bonita e Convidados, com oferta de R$ 3.500 animais de corte para cria, recria e engorda, foi outro grande leilão que fechou com resultados bastante expressivos. Os machos fecharam com média de R$ 1.438. E as fêmeas saíram, em média, a R$ 1.100. Esses foram os resultados dos leilões transmitidos pelo Canal do Boi e AgroCanal no fim de semana. Continue acompanhando a nossa programação, que vem muita oportunidade boa por aí. Até mais! Valeu, obrigado, José Cunha. E depois do intervalo comercial, você tem destaques da nossa agenda de leilões. Até já! O Mais Pecuária está de volta e, mais uma vez, a explicação. Excepcionalmente hoje e amanhã, o programa começa mais cedo, ocupando o horário do Agricultura BR, terceira edição. Em função dos nossos compromissos com a agenda de leilões, é que estamos, por essa razão, começando o programa mais cedo hoje e amanhã. Muito obrigado ao Fabiano Reis, apresentador do Agricultura BR, pela sessão do espaço aqui no Canal do Boi. Continuamos com o destaque para a nossa agenda de leilões, a marca peso que reúne fazendas no norte do estado de Goiás, onde desenvolve a seleção do Nelore e também do quarto de milha, preparou uma programação muito especial, com excelentes oportunidades de negócios. E você vai poder acompanhar tudo aqui pelo Canal do Boi. De 21 a 26 de junho, nós teremos o quadro de olho na fazenda, durante toda a programação do Canal do Boi. No dia 26, às 8h30 da noite, o leilão Nelore Peso Genética e Produção, com oferta de fêmeas P.O. No dia 27, no mesmo horário, o leilão quarto de milha Peso, Trabalho e Produção. Mais informações da realização, veja na reportagem. Para que uma genética expresse todo o seu potencial, às vezes é necessário fazer alguns ajustes no sistema produtivo. A marca Peso, por exemplo, investiu na integração lavoura-pecuária. Áreas como esta, de Mombassa, são parte do resultado da integração lavoura-pecuária na propriedade. Essa área foi sorgo, que foi colhido e virou silagem. Ficou o pasto, que foi plantado junto e agora está sendo disponibilizado ao pastejo dos animais. Vou conversar agora com o Ronaldo Perutini, que é o administrador aqui do criatório. Ronaldo, por que vocês decidiram implantar esse sistema aqui na propriedade? Então, tradicionalmente, o pecuarista preocupa muito com o pasto. Ele quer reformar a pastagem, ele sabe que isso vai ter um custo alto, mas a preocupação dele, fisicamente, é o pasto que está disponibilizado na fazenda. Mas a ILP, a integração lavoura-pecuária, é algo que não tem volta. A gente consegue perceber claramente aqui, um pasto, nós estamos aqui praticamente no início da seca, e a gente percebe que o pasto está verde. Então, isso é um resultado do adubo que foi deixado para aquela produção de grão que já foi colhida. A gente consegue ver a diferença entre um pasto que não foi feito à integração lavoura-pecuária e um pasto que foi feito à entregação lavoura-pecuária. Então, o que a gente consegue entender disso? Apesar de ter um custo maior de implantação, o adubo que fica no solo responde com relação à pastagem que fica na fazenda. Então, é algo que praticamente paga a reforma do pasto. E isso não tem mais volta. As fazendas que continuarem sem ter essa integração lavoura-pecuária, provavelmente vão ter um curto período, porque o pasto é igual uma geladeira. Se você só tirar, tirar, tirar e não repor os produtos, ela vai ficar vazia. E a mesma coisa com a integração, que é diferente. A gente está repondo os nutrientes, enquanto o gado está retirando esses nutrientes. E é o, acredito eu, que é um caminho sem volta à integração lavoura-pecuária. Você está satisfeito com os resultados? O que você pode destacar para a gente em relação à produtividade? Bom, é só olhar, né? A gente consegue perceber a diferença. Um animal que vai pastejar algo seco, que vai ter que entrar com uma ureia, que vai ter um custo maior na nutrição, e um animal que vai pastejar ponta de capim de um pasto verde. Com certeza, esse animal aqui vai chegar mais rápido para o abate do que o animal que pastejar naquele pasto. Tá certo, Ronaldo. Obrigado pelas informações. Parabéns pelo trabalho. De São Miguel do Araguaia, Goiás, Gustavo D'Ângelo. 5 horas e 47 minutos. Agora, informação sobre o mercado de insumos usados na produção pecuária. Você vai conferir a análise da Scott Consultoria com a analista Letícia Weck, que fala dos preços da polpa cítrica. Acompanhe. Com o início da safra, os preços da polpa cítrica pilotizada tiveram um forte recuo durante maio. Esse cenário de queda de preços já era esperado com o início da colheita da laranja, ainda mais com a expectativa de uma boa safra durante esse ano. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, durante maio, a tonelada da polpa cítrica pilotizada ficou cotada em R$ 431,67, sem o frete. Se compararmos com o abril último, a cotação caiu quase 30%. Em relação ao mesmo período do ano passado, a desvalorização foi de aproximadamente 17%. Considerando a praça de São Paulo, atualmente são necessárias 2,76 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada do insumo. Com a queda de preço do alimento concentrado, a relação de troca melhorou quase 30% para o pecuarista frente a abril último. E em relação a maio de 2018, o poder de compra do pecuarista frente ao insumo melhorou aproximadamente 17% esse ano. Para o curto prazo, a expectativa é de que a oferta de polpa cítricas aumente com o avanço da colheita, o que deve manter os preços do produto em baixa. O relatório do Rabobank, divulgado recentemente, traz números e informações positivas para a pecuária brasileira. Nós separamos alguns trechos para o comentário do João Pedro. O relatório se refere ao segundo trimestre de 2019, embora junho esteja apenas começando. O estudo mostra que nos quatro primeiros meses do ano, as exportações de carne bovina cresceram 12% na comparação ao mesmo período do ano passado. Apesar do crescimento das compras da União Europeia, Irã e Rússia, a China e Hong Kong permanecem como os principais clientes da nossa carne. O banco projeta um crescimento de 2% nas exportações em 2019 e também aumento no consumo interno de carne bovina. O varejo vai precisar de mais carne em 2019, é o que diz o relatório do Rabobank. João Pedro, boas informações essas, não é? Boa. Vamos começar pela China, por exemplo. O relatório deles mostra o seguinte, você está criando na China, nessa classe média emergente chinesa, alguma coisa por volta de 400 milhões, 450 milhões, com poder de compra. Porque na China, o poder de compra do chinês é muito maior que no Brasil, por exemplo, porque lá eles têm 16% de carga tributária, nós temos 35%. Então, a diferença começa por aí. Mas a classe média chinesa está aumentando o consumo, principalmente de carne de hambúrguer. Você tem hoje uma explosão na instalação de fast food, tipo McDonald's, Burger King e outros, deve ter algumas redes chinesas que estimulam o consumo de carne bovina, principalmente de hambúrguer, que é uma carne um pouco mais barata, é uma carne de dianteiro. Então, para eles, o Brasil é o grande fornecedor, porque o Brasil tem condições de ter volume de carne para atender esse mercado crescente lá na China. E aí ele faz uma comparação, porque o Rabobank tem técnicos em vários países do mundo. Ele mostra que na Austrália, por exemplo, que é um grande produtor de carne voltado para exportação, eles estão enfrentando, tiveram problemas de enchente há alguns meses atrás e agora a seca está sendo muito dura com eles. A Austrália talvez seja o país que mais está, um dos países mais desenvolvidos que mais está sofrendo com essa chamada mudança climática ou com o aquecimento global. Eles vêm de períodos muito fortes de seca. O que acontece na Austrália? Então, eles têm que mandar fêmea para o abate, para sustentar o rebanho, para poder ter condições de sustentar o rebanho. Então, na Austrália, está acontecendo esse mesmo problema agora e isso vai impactar na oferta futura de carne australiana, por falta de bezerro. É, o rebanho não é tão grande lá. É, pouco mais, igual o Mato Grosso, praticamente. O Mato Grosso e a Austrália têm o mesmo paridade em termos de rebanho bovino. O que eles fazem é que tem muita tecnologia, a carne deles é muito boa, eles fazem um trabalho sensacional no mundo, aquela associação de criadores que trabalham com carne bovina envolvendo criadores, governo e indústria, trabalha integrado para difundir a carne australiana, eles pegam um mercado de valor mais alto, eles vendem muito cortes de traseiro, filé, contra filé, picanha, etc. Então, eles têm essa vantagem. Um outro país que eles comentam também no relatório é a situação dos Estados Unidos, que hoje enfrenta dificuldade tanto na área de grãos como também na área de confinamentos, porque os confinamentos... Problema contrário ao da Austrália, que lá é seca e os Estados Unidos agora... Lá é excesso de chuva. Excesso de chuva. Então, isso está impactando já no preço do milho nos Estados Unidos, você está vendo dificuldade, imagina, áreas alagadas e complicadas, porque o americano trouxe muito confinamento para a região do grão lá deles, que está sofrendo hoje com excesso de chuva. O país que está aumentando as exportações de forma significativa é a Argentina, que ela passou na mão dos Kirchner durante 10 anos, 13 anos, igual ao Brasil, aqui foi o Lula, petismo, lá foram os Kirchner, e que houve uma redução significativa no rebanho argentino, principalmente na matriz. Ela agora está passando por um processo de renovação, de ampliação do seu rebanho, porém, o mercado interno, que era o grande mercado da carne argentina, o preço ficou caro. Então, está havendo uma redução no consumo interno e essa redução está sendo usada para exportação. Então, isso aí também é outro fator que é um país que está ampliando a sua participação no mercado internacional, principalmente voltado para a China. A China passa, todo mundo está olhando para a China. A preocupação do Brasil hoje, nesse momento, é essa questão que teve, que ontem foi suspenso a emissão do certificado sanitário, mas a gente acredita... Para a China, para a China, especificamente. Mas isso deve voltar em breve? Com certeza, acho que a China precisa dessa carne e eles já viram o que aconteceu no Paraná, não afetou nada a eles e eles voltaram a comprar carne sem nenhum problema. Então, eu acho que esse relatório do Rabobank... Você falou do Paraná porque um caso atípico também foi registrado lá, agora, no Mato Grosso. É, é um animal de 17, 18 anos. uma vaca velha. Uma vaca velha. Vamos ver o que acontece, porque o mercado chinês é o mercado que mais cresce proporcionalmente o consumo de carne bovina e o Brasil tem que estar lá. Obrigado, João. Mais informações do mercado financeiro. À espera de um possível corte de juros nos Estados Unidos, o dólar fecha mais um dia no campo negativo. Vamos saber da Sara, que está em São Paulo, como é que ficou a cotação da moeda norte-americana dos Estados Unidos hoje, Sara? Zaidan, terceira queda seguida para o dólar na comparação com o real e hoje a moeda norte-americana atinge o menor patamar frente à nossa moeda em quase dois meses. Na sessão desta terça-feira, a queda para o dólar é de 0,83% e o dólar comercial, sempre falando do dólar comercial, fecha o dia de hoje aos R$ 3,85, como eu falei, menor valor para a moeda em quase dois meses aqui em comparação com o nosso real brasileiro. Lá fora também, hoje o dólar perde força aí frente a uma cesta de moedas, falando especialmente dos países emergentes e por aqui não é diferente dólar em queda hoje. Como você falou, teve essa sinalização aí por parte do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, de uma possível, um possível corte nos juros norte-americanos. O que o presidente do Federal Reserve disse hoje foi que o Banco Central dos Estados Unidos vai agir, abre aspas, conforme apropriado, fecha aspas, diante de riscos de comércio e outros. Aí, claro, que ele se refere à tensão comercial dos Estados Unidos com a China e agora a tensão comercial dos Estados Unidos também com o México. Lembrando que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou aí tarifas de 5% a partir do dia 10 desse mês para todos os produtos mexicanos que vão para os Estados Unidos caso o governo não faça nenhuma ação para combater a imigração ilegal para o norte. Então, isso causou mais uma tensão comercial global lá fora e agora o Banco Central dos Estados Unidos já se posicionou dizendo que vai fazer o que for necessário. Lembrando, quando os Estados Unidos elevam as taxas de juros norte-americanas, a tendência é que os investimentos feitos em outros países se voltem para os Estados Unidos, a maior economia do mundo. e nesse caso se a gente está falando em corte de juros isso acaba aliviando as condições financeiras em todo o mundo e ajuda pelo menos a evitar aqui no caso do Brasil uma nova queda no diferencial da taxa entre o Brasil e Estados Unidos. E isso do lado contrário pode estimular a entrada de recursos para a renda fixa doméstica e aumenta, claro a entrada de dólar aqui no país o que explica essa desvalorização para a moeda norte-americana nesta terça-feira. as entradas de capital elas podem acelerar à medida que o mercado for ganhando confiança no andamento também da reforma da Previdência mercado também bastante otimista em relação à reforma da Previdência especialmente depois de ontem a aprovação aqui no Senado da medida provisória MP 871 conhecida como MP do Pente Fino que traz aquelas regras mais duras em relação à revisão de benefícios do INSS não só pela aprovação dessa medida provisória mas principalmente o que ela traz junto mostra que está acontecendo uma harmonia agora que existe uma harmonia maior entre o governo e o Congresso e isso traz otimismo também para o mercado inclusive durante o dia de hoje nesse momento ainda o ministro da Economia Paulo Guedes participa de uma audiência sobre a reforma da Previdência na Câmara hoje então o dólar encerra a sessão com uma queda como eu falei terceira queda seguida enquanto isso o índice Bovespa principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo que hoje operou no campo negativo operou rondando a estabilidade encerra a sessão de hoje com uma valorização de 0,37% aos 97.380 pontos Zaidan mas teve um destaque negativo hoje Sara as ações de uma gigante que chegaram a cair até 20% qual foi a causa dessa queda hein Sara? Pois é Zaidan a gente está falando da Braskem as ações despencaram quase 20% como você disse ao longo do dia de hoje já no fechamento a queda ficou um pouquinho acima dos 17% e tudo isso as ações começaram a despencar depois que a empresa informou que a empresa holandesa Lionel Basel desistiu de comprar a fatia da empresa da Odebrecht na petroquímica brasileira então isso fez com que os papéis da companhia tivessem essa queda bem significativa era uma venda que estava sendo bastante esperada mas ainda assim essa queda não foi suficiente para segurar uma alta do Ibovespa nesta terça-feira já na ponta positiva Zaidan as ações da companhia de eletricidade energias do Brasil que hoje alcançaram a máxima histórica em um mesmo pregão de R$ 21,08 com alta com alta de 7,5% também na ponta positiva a gente falou agora há pouco os papéis de todas as companhias frigoríficas do Brasil Marfrig Minerva JBS e também BRF Zaidan é com você legal obrigado Sara você volta daqui a pouquinho com mais informações de mercado destaque um pouco mais para o leilão judicial que nós estamos divulgando aqui a oferta de uma usina de açúcar e álcool e outros bens no interior do estado de São Paulo o leilão está na segunda praça marcada para o dia 13 agora de junho às 3 da tarde em São Paulo Walter Puga Jr. conversou com um dos advogados que cuidam do leilão vamos acompanhar doutor Gustavo mais uma vez conosco desta vez para o leilão da Floralco aqui no interior de São Paulo a preservação dos bens foi um cuidado especial que o senhor teve com a preservação dessa usina? Prazer estar aqui falando novamente com você e com a audiência do SBA nós temos esse leilão que se realizará agora da usina Floralco juntamente com as terras localizadas na região pertencentes a massa falida da Floralco Grupo Bértolo essa usina ela tem características excelentes e é um atrativo muito grande para investidores e produtores locais uma vez que ela tem capacidade de moagem anual de 2 milhões e 500 mil toneladas de cana é uma usina para açúcar e álcool cujos equipamentos foram preservados eles foram preservados e com investimento bastante baixo é possível fazer com que ela volte a funcionar e tendo na região se fazendo o leilão conjunto dessa usina com as terras localizadas na região na quantidade de 3 mil hectares terras vocacionadas para a produção da cana de açúcar e localizadas em posição estratégica próxima da usina o que impacta no custo do CCT nós esperamos que isso tenha como resultado a reativação da economia local voltar fazer com que aquela unidade produtiva volte a funcionar com impactos favoráveis na economia e é uma venda realizada judicialmente com toda garantia do judiciário a pessoa não tem responsabilidade tributária trabalhista com relação a essas propriedades é isenta desses problemas que acarretam toda que vem junto com toda a falência exatamente uma forma de se adquirir uma propriedade em leilão realizado na falência isso se equipara a uma aquisição originária como se a pessoa fosse a primeira proprietária daquela propriedade o que faz com que os riscos sejam minimizados e ao mesmo tempo você tem a garantia de uma venda realizada pelo judiciário com todo acompanhamento do ministério público e do juiz a preservação dos bens é uma preocupação do administrador judicial desta vez não houve deterioração desse patrimônio foi possível conservar? Olha uma coisa muito importante para se fazer em todos os processos é que você faça a venda dos ativos com rapidez minha colega Lívia Gavioli que administra a massa falida da GAM que tem como ativo a usina floral cuidou para que isso fosse feito com toda a rapidez avaliação nós temos condição de vender agora essas propriedades em pouco tempo de cerca de um ano depois da decretação da falência paralelamente na falência do grupo Bértolo nós corremos com a avaliação das propriedades em menos de dois anos essas terras estarão em condições de ser vendidas em todo o levantamento da cadeia dominial e da e georreferenciamento então é isso a rapidez no andamento do processo permitirá que nós tenhamos um resultado bastante favorável da venda da terra conjunta com essa unidade industrial que poderá ser reativada e voltar a produzir a gerar empregos e a recolher impostos que é o que se pensa quando você trabalha num processo de falência que é não apenas pagar os credores mas também reativar a economia e fazer com que aquele negócio volte a funcionar que é o nosso desejo a nossa esperança que vem ocorrer nesse processo O Mais Pecuária está de volta com mais destaque da nossa agenda de leilões vamos saber direto de Sinop no norte do Mato Grosso com o Arnaldo Campos leiloeiro rural quais são os destaques da Ricardo Nicolau leilões boa noite Arnaldo amanhã tem boi em pauta né pois é meu amigo Zaidan muito boa noite a você boa noite aos amigos de casa amanhã nós temos o boi em pauta tradicional né nessa parceria com o SBA a partir das 20 horas e 30 minutos horário de Brasília com a transmissão do canal do boi amanhã a gente tem uma entrevista muito interessante viu a gente vai bater um papo com o Rivaldo Borges o Rivaldo Borges hoje é diretor administrativo da ABCZ vai falar um pouco pra gente das conquistas da associação durante os últimos o último mandato e também os desafios para os próximos anos aí a ABCZ que como todo mundo sabe representa praticamente 80% do rebanho brasileiro são compostos por zebuínos né e a ABCZ tem um trabalho muito importante então essa entrevista do Rivaldo é imperdível amanhã durante o boi em pauta e logo na sequência da entrevista aí sim a gente tem uma bateria de animais de como diz no ditado popular Zaidan de rachata boca né a fazenda Boa Esperança José Gubert coloca à disposição amanhã 600 animais do mais alto padrão pode colocar o W5 coloca o W5 na tela pra mim já quero mostrar o W5 que o amigo de casa já vai percebendo do que a gente está falando aqui o Zé Gubert muito caprichoso ele faz integração lavoura, pecuária um pioneiro aqui na região de Sinop tá aí uma bezerrada extraordinária o W5 vem com 86 machos um gado igualado bruta de boa tá de parabéns o Zé Gubert um gadão com 220 quilos de peso médio né e essa é a bitola essa é a bitola do gado lá do Zé Gubert viu traz o W4 pra mim traz o W4 agora pra gente falar do W4 falar de bezerro Nelore né bezerro Nelore desmamando com 251 quilos de peso médio tá aí ó tá na tela a pasto sem nenhum tipo de suplementação bezerrada com 251 quilos de peso médio e Zé Gubert e Zé Gubert que trabalho impecável do nosso comandante José Gubert vou mostrar cruzamento industrial traz o B2 traz o B2 lá lote B2 91 machos agora com 225 quilos tá aí ó nós vamos ter Nelore e cruzamento a oferta do Zé Gubert tá aí machos de 225 quilos de peso médio essa mercadoria aí Zaidan e amigo de casa se bezerro está difícil bezerro de cruzamento industrial então nem se fala é muito difícil de encontrar vamos mostrar a oferta de fêmeas de cruzamento traz o B1 então traz o B1 lá tá aí fêmeas de cruzamento industrial lote B1 81 fêmeas com 219 quilos é uma bitola só né como é bonito de ver né é muito bonito de ver essa punjança da nossa pecuária a força da nossa pecuária realmente tá de parabéns o Zé Gubert a fazenda boa esperança são 600 animais nessa bitola aí e você fica ligado com a gente amanhã a partir das 20 horas e 30 minutos horário de Brasília rapidinho eu vou aproveitar Zaidan pra passar alguma coisa da nossa agenda porque no dia 16 a gente já vai pro Nelore Ono eu queria pedir pro canal já trazer as imagens pra mim que a gente tem lá do Nelore Ono lá da fazenda Santa Inês pode colocar no ar pra mim as imagens da fazenda Santa Inês tá aí as imagens da Santa Inês a gente já vai no dia 16 de junho nós estaremos aí na origem dentro da fazenda Santa Inês com o doutor Ono com a Paula Ono com toda a equipe do Nelore Ono pra o leilão Nelore Ono direto da origem com oferta de reprodutores e também de animais para cria recria e engorda tem palestra às 11 horas tem almoço ao meio dia e às 14 horas e 30 minutos horário de Brasília com a transmissão do Agrocanal Leilão Nelore Ono e pra fechar Zaidan pra fechar rapidinho vamos às imagens da Jarinã então vamos às imagens lá da fazenda Jarinã pode trazer pra mim leilão da fazenda Jarinã tá aí as imagens no dia 23 de junho no recinto de Matupá teremos a Torama no recinto de Matupá teremos animais oriundos do criatório da Jarinã animais pra cria recria e engorda e aí animais filmados na fazenda Jarinã então um evento no dia 23 de junho um evento já consagrado a Jarinã pioneira aqui no Xingu uma fazenda com mais de 20 mil cabeças de gado um trabalho excepcional e a Torama da Jarinã vem arrebentando esse ano as imagens tá na tela aí você vê que ela tá grossa perto do chão bruta de boa mesmo bom é isso aí deu uma passada na nossa agenda aí meu caro amigo Zaidan mas lembrando mais uma vez mais informações sobre todos os nossos eventos aqui é fácil www.ricardonicolauleilões.com.br ou visite as nossas redes sociais Zaidan boa noite um abraço a você obrigado valeu obrigado a você Arnaldo sucesso aí as principais propostas do agronegócio para este ano estiveram em discussão ontem no Ministério da Agricultura foram os representantes das câmaras setoriais da agropecuária que discutiram as principais demandas com a ministra Tereza Cristina da Agricultura veja com o Saulo Lopes pela primeira vez no ano a ministra Tereza Cristina resolveu ouvir todos os setores produtivos do agronegócio cinco rodadas de reuniões com 40 minutos cada sessão cem representantes de 30 setores incluindo arroz feijão soja milho carne e cinco setores temáticos os representantes dos produtores de milho e cachaça passaram boa parte do tempo com a ministra reclamando de problemas esperando dela soluções bem específicas para o setor a cachaça por exemplo enfrenta problemas com a clandestinidade 88% da bebida é produzida em fundo de quintal que provoca evasão de divisas e o milho sofre com o preço do frete no milho acreditamos que hoje ele tem um impacto mais ou menos no custo de frete em torno de 35% a 40% do preço do milho hoje em algumas regiões é frete o que o ministério da agricultura pode fazer o que o senhor ouviu o ministério da agricultura é o nosso grande aliado é a nossa casa aqui ele embora não tenha poder decisório mas ele pode como ministério importante que é com conhecimento de causa e a importância que tem o setor para o Brasil pode ajudar a interferir e ajudar o governo a tomar decisões certas que privilegiem o produtor rural em si então uma das primeiras frentes de reivindicação do setor é o combate à clandestinidade e à informalidade e nesse item o ministério da agricultura pode muito contribuir com o incremento de fiscalização e outras iniciativas para se ter uma ideia hoje em número de produtores a informalidade representa em torno de 85% o representante dos produtores de algodão na câmara setorial falou de uma importante questão do setor a logística que pode elevar a produção de algodão em 30% mas isso não encontrou por enquanto solução a partir da ministra Tereza Cristina de Brasília Saulo Lopes Rotor Mix Prof o líder se renova a operação de um confinamento é algo para profissionais e a pecuária profissional confia em uma só marca Rotor Mix Prof da Casale se a Casale dura mais disponível em versões com construção em aço inoxidável para maior durabilidade afinal seu confinamento não pode parar tecnologia Casale é economia e confiabilidade através do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco proporcionando uma rápida mistura homogênea tudo de forma leve economizando até 15% de combustível e reduzindo a emissão de carbono isso é ser Eco são mais de 54 anos de experiência para encontrar o estado da arte entre maior resistência com menor consumo tecnologia em cada detalhe tecnologia e precisão no controle do trato com balança eletrônica programável Rotor Mix Prof disponível nas versões tracionada caminhão e estacionária você encontra Rotor Mix Prof para diversos tamanhos de lotes de animais no gado de corte e leite a linha Rotor Mix Prof está disponível nas capacidades de 8,5 a 27 metros cúbicos sempre o modelo que atende a sua necessidade para a pecuária profissional Rotor Mix Prof a escolha inteligente dos confinamentos mais tradicionais do Brasil Casale é mais Você vai ver ainda hoje aqui no Mais Pecuária os preços do milho suíno frango hoje é dia de balizador de preços do boi gordo do GPB nós vamos trazer a média dos negócios média informada pelos próprios pecuaristas para o GPB que é o Grupo Pecuária Brasil daqui a pouco agora o quadro de olho na fazenda nós vamos agora fazendo a sede do Ita Senepol quarta mega semana dessa marca da raça Senepol direto de Porteirão no estado de Goiás aqui você tem um leilão na quinta-feira e uma venda direta desde ontem seguindo na nossa programação o melhor da raça Senepol em oferta com a realização da Central Leilões vamos chamar o João Campo que está com Itamar Neto para comandar essa venda João Campo bem-vindo boa noite boa noite boa noite Jorge Zaidão prazer falar com você falar com toda sua audiência estamos ao vivo aqui na fazenda Bom Jardim no sul do estado dos Goiás precisamente em Porteirão para essa oferta que já faz parte da programação anual do canal do boi da Central Leilões quarta mega semana Ita Senepol oferta muito especial são praticamente 100 animais que desfilarão durante essa semana e no leilão para que os senhores possam até quinta-feira à tarde comprá-los a preço fixo a partir de quinta-feira 8h30 da noite aí nós entramos no leilão aí não somos nós mais quem falamos sobre o preço aí vocês é que decidirão e a tendência de que sempre os animais se supervalorizem no leilão então o primeiro recado que eu vou dar para todos que nos assistem é de que comprem agora aproveitem agora não tem disputa é pegar o telefone entrar em contato com a nossa mesma operadora e confirmar a sua compra vale a pena porque questão de 30 segundos você libera o cadastro e o animal já é seu e quem está aqui comigo e nos ajudou durante toda a semana na apresentação é meu amigo Itamar Neto ele que é o titular de Ita Senepol boa noite Ita prazer imenso mais uma vez estarmos aqui e agora nessa participação estendida são 30 minutos aqui no programa do Zaidan boa noite João Campo boa noite com alegria Zaidan toda a equipe do SBA todos os nossos amigos criadores produtores rurais do Brasil seja agricultores pecuaristas que nós estamos sempre na mesma canoa ora plantando soja ora plantando cana ora cuidando de gado tirando leite essa é a nossa missão produzir alimentos para o Brasil e para o mundo então quando eu falo bom dia com alegria boa tarde com alegria boa noite com alegria porque dá muita alegria fazer isso que a gente está fazendo principalmente quando estamos aqui no habitat natural da fazenda debaixo aqui de um pé de tamarino temperatura agradável está fresquinho aqui o gato passa nas nossas pernas de repente durante o dia um arara começa a brigar aqui em cima então isso tudo dá alegria e a alegria maior é de alertar todos os amigos que nós estamos vendendo a preços fixos com 16 parcelas com frete grátis para todo o Brasil e ainda com um brinde especialíssimo para cada fêmea adquirida você comprador leva de brinde uma 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 vinte doses de sêmen dos nossos touros aqui produzidos por nós o touro pedra do ita o espartacus da agir ou o aquiles do ita é uma oferta sensacional os preços fixos estão compatíveis com o mercado então o conselho que eu produtor para o produtor digo aproveite e compre os animais enquanto o preço está firme que nós estamos pedindo dentro do mercado se sobrar para o leilão certamente é na disputa até acontecer o leilão o amigo pode pesquisar todos os lotes no site da central leilões verificar o que mais lhe agrada pega o telefone liga na mesa escolhendo tranquilamente que não tem aquela afobação de ter que resolver ali na batida do martelo em dois minutos em um minuto então enfim com certeza com confiança pode comprar os nossos animais que você vai ficar muito bem servido vamos tocar aqui agora vou passar para o João para seguir pedindo os lotes que nós vamos apresentar de novilhas jovens prontas aptas a aspiração com grande capacidade de reprodução folicular é o que a gente tem agora para ofertar a todos que nos assistem nesse momento vamos embora é isso aí pode colocar para a gente por gentileza o lote de número 5 campo grande vamos lá o lote de número 5 só para recapitular trabalhamos em 16 parcelas das quais duas à vista duas com 30 dias e duas com 60 dias mais 10 parcelas mensais iguais consecutivas sem juros e sem correção monetária trabalhamos também com a modalidade de frete gratuito dentro da malha rodoviária nacional é só pegar o telefone entrar em contato com a gente comprar o frete dentro da malha rodoviária é por conta de Itacenepol e a comissão devida aos senhores compradores ela é de 8% e pode ser paga até em 3 parcelas junto ao nosso escritório muito bem meu amigo lote de número 5 é o seguinte no lote de número 5 nós temos a Ita 1371 uma novilha que é de sobreano tem 19 meses de idade geração outubro de 2017 ela que tem 315 quilos de peso é uma filha de blonde numa veia materna do Hércules 6801 essa novilha é extremamente bem avaliada ela é uma top 9% dentro do seu índice de qualificação genética no programa Embrapa GenePlus superior para as déps de peso a fase maternal com formação frigorífica área de olho de lombo elite para habilidade materna para peso a desmama e para as déps de ganho de peso ela é elite também na sua expectativa de provisão expectativa de produção folicular perdão com 60 oósticos na sua expectativa de produção linda maravilhosa de um biotipo moderno de um umbigo corrigido de bons aprumos e o valor são 16 parcelas de 625 reais então é só você pegar o telefone ligar agora na mesa operadora o Antônio está lá para fazer a sua confirmação tá ok o valor está ali o telefone é o 18 3622 4999 e o 18 996 37 2999 é só pegar o telefone ligar na mesa operadora tudo certo lá nossa equipe está comandando as nossas bases operacionais nós temos diversos clientes ligados conosco é hora de aproveitar hein gente é hora de aproveitar pega o telefone entre em contato na nossa mesa operadora porque aí você pode fechar agora é só pegar o telefone e falar me interessei eu quero se você não tiver o cadastro a gente faz o cadastro na hora é só ficar ligado com a gente não perca a oportunidade vamos ao lote de número meia dúzia pode colocar para a gente por gentileza lote de número 6 é a Ita 1393 mais uma novilha geração outubro de 2017 está aí na tela ela tem 19 meses 330 quilos de peso é uma PRR campeão 7013 numa veia materna CN 933 superior para habilidade materna peso a desmama e conformação frigorífica tanto a desmama quanto ao sobreano dentro do programa Embrapa Gene Plus e elite para peso ao sobreano para o ganho de peso no pós-desmama para área de olho de lombo e também para espessura de gordura subcutânea novilha que tem uma expectativa de produção folicular de 35 óstos lembrando que são animais de ano e meio e ela é destaque tanto para precocidade sexual quanto para o seu biotipo 16 parcelas de 750 reais ligue agora em nossa mesa operadora e confirme vale a pena ficar ligada com a gente e tem mais essa novilha maravilhosa formato de crânio pescoço lançado carcaça nessa imagem que você vê ela indo que a gente pode reparar no seu entrepernas olha o preguiamento de Uber que apresenta maravilhosa maravilhosa carcaça forte costelas arqueadas olha é realmente uma das fêmeas que chamou minha atenção para as características de habilidade materna o preguiamento de Uber apesar de jovem é impressionante muito bem vamos ao lote de número 7 pode colocar para a gente lote de número 7 nós temos agora uma outra novilha que tem a cor mais procurada e valorizada da raça cenepol novilha retinta bonita ela tem 20 meses de idade geração setembro de 2017 é a Ita 1357 uma filha de CN 218L numa veia materna que vai a Sol 31 ela é superior para habilidade materna para peso a desmama e para peso sobreano elite para área de olho de lombo fará as carcaças de maior rendimento inquestionavelmente superior superior na sua expectativa de produção folicular 38 ostos destaque para precocidade sexual ganho médio diário e freme é uma novilha do freme elevado uma novilha que vai ter um bom peso adulto consequentemente produzirá um touro adulto de bom peso Amigos quem cria sabe o que cria e quando a gente está aqui falando de produtor para produtor eu desejo enfatizar o seguinte quando a gente disponibiliza animais com toda essa capacidade reprodutiva de avaliação é democratizar a raça porque nós já tivemos ao longo dos nossos 15 anos de criador nós estamos aí hoje podendo ceder animais para qualquer criador que deseja começar ou deseja aumentar o seu plantel então com muita sinceridade olhando nos olhos do nosso cliente amigo produtor que nem eu que olha é de fato ter muito desprendimento para não ser colecionador e criador e disponibilizar tamanha oferta de animais com tantos apelos positivos não tenham receio aproveitem essa oportunidade com o preço fixo o frete grátis o brinde o brinde de 20 embriões perdão de 20 doses de sêmen para cada novilha comprada o momento é agora de não perder oportunidade e adquirir belos animais para o seu criatório do Senepal a raça que realmente veio para ficar e está se consolidando a cada dia éramos apenas 16 criadores em apenas 19 anos estamos com mais mais de 100 mil animais por todo o Brasil e mais de mil criadores sendo deles 700 associados então isso é um sinal perfeito de que é uma raça que já deu certo e que ela de fato veio para contribuir com o crescimento da pecuária nacional muito bem vou chamar o lote de número 9 para a gente por gentileza o lote 9 na tela porque é o seguinte além de tudo um ponto importante que o Ita destacou foi o crescimento da raça Senepal ela deixou de ser uma promessa hoje ela ocupa uma realidade e um lugar de destaque como uma das grandes opções ou para obviamente para a criação de raça pura ou até para o cruzamento industrial com a vaca baia agora uma oportunidade que eu vou te dizer é o seguinte essas novilhas que nós vendemos agora além de elas terem um preço convidativo são novilhas jovens estão abertas porque são animais de sobreano ou seja ainda não entraram em reprodução entram agora na nossa próxima primavera então o gado para você levar para casa aspirar fazer estoque de embriões e depois emprenhá-la na estação de primavera tem que aproveitar esse animal por exemplo lote de número 9 é a Ita 1.400 a Ita 1400 ela é nascida em outubro de 2017 tem 19 meses só 300 quilos de peso é uma PRR campeão 7013 numa veia materna blonde vocês viram quão são produtivas as filhas do blonde ela é superior para habilidade materna peso a desmama conformação frigorífica e elite para as características de peso e área de olho de lombo ou seja ela é elite para peso e um peso que ganha e distribui-se muito bem sua carcaça através de músculos medido aqui pela correlação com a área de olho de lombo expectativa de produção folicular de 38 ostos destaque para precocidade sexual e freme animal de freme elevado de estrutura corpórea forte 16 parcelas de 625 reais é só os senhores entrarem em contato conosco agora e aproveitar hein fiquem ligados conosco lembrando mais uma vez que essas nuvilhas que são apenas 15 nuvilhas estão aptas a sua aspiração imediata e outro detalhe importante que precisamos referendar já falamos muito aqui mas toda hora entra criador novo assistindo os animais são criados totalmente a pasto estão no estado corporal reprodutivo nada aqui é tratado com peso de ração para engordar o animal para ele aparecer um animal gordo bombado não é para abate é para reprodução então o estado corporal tem que ter um corpo saudável está aí com toda sua estrutura corporal sadia sem excesso de gordura ou seja pronto para procriação para aspiração para fazer fívio transferência de embrião da melhor genética do Itacenepal muito bem mandar um abraço sabe para quem para o seu nabur veloso naves júnior e o seu ronaldo veloso naves estão ligados conosco são de orizona pode ser orizona aqui no goiás pertinho da gente e eles estão consultando se nós temos reprodutores sim nós temos reprodutores vou pedir para o seu nabur e para o seu ronaldo veloso ficarem ligados conosco nós vamos mostrar alguns dos reprodutores que ainda temos aqui em oferta para esses dois clientes que nos assistem pelo canal do boi tá ok vamos só marcar que nós paramos no lote de número 9 e vamos mostrar reprodutores para os nossos clientes ligados lá na mesa operadora muito bem aquela hora nós mostramos até o 26 o 28 é o lote de número eu vou te falar exatamente onde estava porque onde estava o meu catálogo é o lote de número 29 que eu quero Campo Grande por gentileza lote de número 29 na tela olha que nossa senhora nossos clientes aqui de Arizona perguntaram dos touros dá uma olhada meu amigo olha que touraço nós ainda temos aqui em oferta é um PRR campeão 7013 numa veia materna do Sol 10 portanto tais opção de sangue da Prime Rate Range com ganadeira 63 através de Sol 10 na sua veia materna ele é superior para peso ao nascimento portanto vai produzir bezerrada de fácil nascimento ele é elite para conformação frigorífica e a gente vê o biotipo carniceiro que tem esse touraço superior para as depths de ganho de peso e superior para prumos também todo de muita longevidade de produção 16 parcelas de 650 reais é só você confirmar agora com a gente o lote de número 29 touro profundo de bom comprimento de boa musculosidade perímetro toráxico também muito forte paleta bem revestida dá uma olhada a musculatura que tem esse touro linha de dorso lombo touraço atenção atenção o seu nabuve o seu ronaldo que nos assistem ali de orizona dá uma olhada esse bom reprodutor que temos em oferta agora e num preço mais do que justo são apenas 650 reais mensais ok eu quero dar a informação novamente que toda hora tem cliente novo chegando e perguntando as coisas nós estamos de fato oferecendo o frete grátis para todo o Brasil acabei de receber aqui uma consulta lá de São Paulo do senhor Rogério Siqueira que certamente está nos assistindo aí pelo canal do boi e lá está na tela que o frete é grátis para toda malha rodoviária do Brasil então o senhor Rogério respondendo a sua pergunta e para todos os outros interessados nós vamos atender na malha rodoviária com frete grátis para todo o Brasil nas 16 parcelas de preços fixos que está ali na tela informado preço de mercado é a hora exata para adquirir bons animais muito bem meus amigos 650 reais de parcela é a hora de aproveitar é a hora de mexer o doce vamos lá perde tempo não pega o telefone liga na mesa operadora e bata o martelo muito bem 18 lote de número 18 pode colocar o lote de número 18 por gentileza campo grande 16 vendeu 17 também já vendeu é o 18 ponto é o seguinte filho do zerte da gold ele que vem na veia materna com sangue de cênio 811R olha só a raridade reprodutor geração 2017 fechou os dois anos agora 560 nos incentivamos e dizemos que touro é registrado touro registrado pela associação nacional dos criadores de bovinos cenepol é a maior chancela de garantia que o animal está dentro dos padrões raciais estabelecidos pela raça este touro que está na tela não consta o carimbo do registro em virtude de que no dia que veio fazer o registro ele deve ter ficado enlocado em qualquer lugar aí e não apareceu depois de algum tempo ele foi novamente avaliado e foi marcado só quando ele foi marcado agora recente ele já tinha sido filmado então as pessoas que porventura estão assistindo estão olhando mas aquele touro não tem o carimbo do cenepol que é o sol com o nome então ele é um gold do meu amigo criador Gilmar Gouda ele veio mamando numa vaca em que a gente tinha parceria e ele desmamou aqui na fazenda e é o animal mais jovem de todos ele tem apenas 28 meses está pesando 558 quilos um animal de uma genética diferenciadíssima ele está registrado embora não apareça na filmagem mas nós do Ita Cenepol garantimos que animal só registrado é do pasto para o prato e a gente tem certeza que o animal registrado pela associação ele passou por todos os critérios que o padrão racial do Cenepol exige ok que outro touro nós podemos chamar meu amigo Ita para indicar para o nosso cliente de Orizona o senhor praticamente vizinho aqui pertinho de você Ita é o lote 19 o 19 tensão cliente de Orizona os dois touros que o meu amigo Ita partou para você está te indicando são os lotes 18 estouro que nós acabamos de mostrar e esse lote de número 19 estouro 19 ele tem 605 quilos de peso dois anos e meio é um reprodutor geração outubro de 2016 filho de WC 225 numa veia materna do cuxu da soledade ele é superior para peso ao nascimento para habilidade materna para peso ao sobreano peso a desmama área de olho de lombo espessura de gordura subcutânea elite para conformação frigorífica tanto a desmama quanto ao sobreano tem que aproveitar o mesmo valor 16 parcelas de 680 reais você fecha esses dois touros agora e a gente vai entregar para eles ali aqui em Arizona é próximo aqui de Porterão eu conheço é uma cidade muito próspera produtora onde agricultura e pecuária tem assim um fluxo de atividade intensa então outra característica desse touro que nós estamos sugerindo que também é um touro jovem 31 meses de idade e ele já está com toda a sua conformação definida como um touro adulto pronto para sair do caminhão e cobrir vaca na fazenda do nosso amigo criador porque eles estão a pasto estão adaptados a pasto e é chegar e não ter readaptação porque saiu de um coxo porque saiu de um regime de confinamento não aqui na fazenda é tudo a pasto que a gente cria e temos graças a Deus animais com essa espetacularidade de poder agradar os olhos de qualquer pessoa que quer comprar animais cenepal 604 quilos de peso 100% a pasto 100% a pasto vou chamar o lote número 22 ele pediu para ver o 22 tá ok no lote número 22 nós temos um outro animal geração novembro de 2016 615 quilos de peso e 37 de perímetro ah tá ok olha aqui dois touros iguaizinhos um de 604 quilos é o lote número 19 e o lote número 22 612 quilos então temos esses dois touros um é filho de agora eu fechei meu catálogo WC 225 outro é filho do sacramento 6001 numa veia materna vale 15 da genetropic ele é superior para peso ao nascimento com formação de carcaça área de olho de lombo espessura de gordura subcutânea destaque também para perímetro escrotal tem 37 centímetros atenção hein e um detalhe aqui ó nessa comparação que você está fazendo aí o lote 22 que está na tela com o lote 19 que acabamos de passar eles estão com um peso semelhante um 604 quilos o outro 612 quilos e eles têm idade idêntica um tem 30 meses e o outro trem tem 31 meses então são dois animais parelhas se você botar os dois animais juntos são animais que apresentam o mesmo estado corporal o mesmo desenvolvimento com genéticas diferentes um é pai WC225 o outro é pai Sacramento Farm 6001 então são duas genéticas diferentes de dois animais muito parelhas como a gente diz aqui na nossa linguagem do campo o Ita agora é o seguinte carimbo 22 meu amigo Itamar Neto coloca vendido aí pra gente e eu vou fazer o seguinte vou colocar o lote de número 26 na tela pode colocar o lote de número 26 atenção atenção 22 vendido ele quer ver o 26 faz 650 nele também pra ele ficar com o outro com esse lá pode atenção lote 26 Toninho vou responder pra você manda bala manda bala atenção atenção o lote 26 que ele pediu também eu acho que podia ficar com os três hein porque são três touros iguais 30 meses 31 meses 32 meses diferença de um mês pra cada o peso é parelha 604 627 612 perímetro escrotal fantástico 39 37 outra genética diferente que um é sacramento farms o outro é 218 L e o outro primeiro que é o lote 19 que estávamos falando que eu acho que ele pode ficar com os três que ele vai ficar bem servido WC 225 T ou seja três touros com capacidades genéticas diferentes com estatura corporal basicamente a mesa com idade de diferença de um mês do outro é um pacote espetacular aproveita aí o nosso amigo aqui o meu vizinho de desculpa orizona orizona e com muita satisfação nós vamos aí e quem sabe vamos aí fazer uma visita e conhecer de perto o seu plantel para que o senhor possa estar com a gente aí criando o Senepol compra no Vilha também para produzir tour ou seja a gente aqui é passando para todos os nossos amigos o que é de bom a gente transfere lote de número 26 confirmado também bateu o martelo vendido para ele o Toninho só vai digitar eu vou até justificar ele ficou com os dois touros o Toninho mandou uma mensagem aqui para mim que é o seguinte quem está ligando com a gente pelo que eu entendi é o senhor Ronaldo Veloso Naves ele está comprando um touro para ele e um para o irmão para o Nabur Veloso Naves Júnior é um para aquele e um para o irmão muito legal gente contem com a gente muito obrigado seu Nabur muito obrigado pela confiança ah não perdão é o seu Nabur que está ligado lá e está comprando para ele e para o seu Ronaldo então pronto seu Nabur e seu Ronaldo dois clientes novos que nos dá o prazer de a gente ter a confiança da sua compra pode estar com a gente que o senhor está fazendo bons negócios estamos aqui pertinho Porteirão de Horizonte é como diz aqui é logo ali é logo ali e nós queremos ter o prazer de conhecê-lo de perto se quiser nos visitar na fazenda conhecer o nosso trabalho tudo que a gente faz aqui aqui tem vaca parida tem bezerra desmamado aqui tem tourinha aqui tem nuvilha jovem tem vaca prenha nós somos uns idealistas da raça Senepol que é uma raça fantástica muito obrigado pelas suas compras comprador então agora obviamente para efeito de gravação dos lotes de número 22 e 26 senhor Nabur Veloso Naves Júnior e Ronaldo Veloso Naves fazenda Santa Bárbara Arizona fica aqui próximo a gente no estado do Goiás olha satisfação imensa espero que o senhor volte aqui nas próximas mega semanas e reponha seus touros porque eu tenho certeza que o senhor ficará satisfeito quando receber os touros aí na sua fazenda em Santa Bárbara nosso muito obrigado ô Ita lucrativa nossa participação agora já temos que encerrar mas muito obrigado viu meu amigo que hora que nós voltamos agora voltamos às 20 horas às 20 horas é daqui a pouquinho vai piscar o olho já vai voltar de novo jantar jantar porque está na hora depois de um dia de trabalho vamos reforçar que saco vazio não para em pé e vamos comer uma jantinha e estamos de volta aqui para continuar apresentando essas coisas maravilhosas do Senepal é isso aí mais informações está lá centralleilões.com.br e 18 3622 4999 ainda tem o WhatsApp do 18 99637 2999 muito obrigado então Ita uma boa noite a vocês que nos assistem daqui a pouquinho estamos de volta Zaidan nosso amigo de todas as horas muito obrigado pela sua sempre presença nos prestigiando um bom programa para você e vamos continuar junto meu amigo um abraço Jorge Zaidan um abraço comandante Zaidan obrigado valeu obrigado a vocês gente sucesso aí sempre nessa mega semana Ita Senepal continuamos com destaque para a agenda de leilões você vai ver aqui conosco neste domingo a partir das duas da tarde no horário de Brasília o leilão de touros do grupo Terra Grande a transmissão será de Xinguara no Pará oferta de 350 reprodutores Nelore avaliados pelo Geneplus programa de melhoramento genético da Embrapa Gado de Corte o Terra Grande é um dos maiores vendedores de touros Nelore do país este ano mais de mil reprodutores deverão ser comercializados a exemplo de anos anteriores nos leilões transmitidos aqui pelo canal do Boi a gestão desse grupo gigantesco conta com profissionais especializados em diversos setores um deles é o médico veterinário Fabiano Araújo que é diretor técnico da Aval Serviços Tecnológicos no depoimento dele ele explica como o grupo reúne e analisa os dados obtidos na avaliação do rebanho meu nome é Fabiano Araújo eu sou diretor técnico da Aval Serviços Tecnológicos formado em medicina veterinária e mestre de produção animal e hoje conduzo junto com a Terra Grande o projeto de melhoramento genético do rebanho Nelore Terra Grande desde as coletas das informações a campo as pesagens isso tudo segue um critério e análise de constância dos dados que assim são enviados para os programas de melhoramento genético a Terra Grande participa hoje de dois programas importantes de melhoramento genético o programa do Gene Plus e o programa da ANCP tudo focando em características produtivas da ANCP inclusive focado nos índices econômicos e a gente tenta selecionar características que realmente impactam o nosso produtor de gado de corte então hoje nós avaliamos todo o rebanho em Terra Grande é tratado dentro sua parte reprodutiva dentro de estação de monta as estações estão bem definidas os animais começam a sua avaliação desde o peso a nascer nós temos as pesagens de mestrais acompanhadas pelos nossos técnicos a cada pesagem nós verificamos a consistência e a medida também como foi anteriormente para ver como que vem os ganhos de peso de períodos crotal ao longo do período que nós estamos avaliando então a gente já começa com o peso a nascer peso a desmama peso ao ano peso ao sobre ano então a gente tem uma avaliação não só de desempenho mas através dos pesos trimestrais nós conseguimos avaliar bem as características de habilidade maternal de nossas matrizes nós temos a avaliação de períodos crotal na era de ano e era de sobre ano também focando o períodos crotal de ano para a gente selecionar animais púberes e valorizar a puberdade nos machos principalmente nos machos mas a gente tem reflexo nas fêmeas através dessa seleção nós temos a avaliação também a parte de características de carcaça com ultrassonografia avaliando rendimento e acabamento e todo esse conjunto de informação depois junto com o professor José Aurélio Bergman nós temos dois níveis de seleção nós temos uma seleção onde nós fazemos a parte de fertilidade descarte das fêmeas criteriosamente a parte de habilidade materna e nós temos uma seleção que a gente faz focando principalmente no ganho genético então a cada ano nosso rebanho sofre mais pressão para produzir um touro que a nível de mercado está sempre acima da média contribuindo ainda mais para o rebanho do nosso comprador nós queremos entregar um gado mais fértil de melhor habilidade materna de melhor rendimento melhor acabamento são características que não interferem no custo de produção do produtor mas sim agrega uma vez que ele agrega essa genética que traga um animal de velocidade de gancoros de mama melhor uma terminação melhor um animal que é o rendimento ele consegue otimizar toda a parte nutricional seja em confinamento você não tem custo um animal que rende mais e a terra grande ela preocupa nessa multicaracterística uma das ferramentas nós avaliamos nosso sistema de seleção em dois níveis nós temos a seleção de grupo que é a seleção que a gente faz a cada safra nós consideramos cada safra uma nova avaliação então nós temos um animal iniciando o nascimento indo até o sobreano e aí a gente fecha a avaliação dessa safra através dessa safra nós vamos avaliar os indivíduos que nós vamos levar para o mercado aqueles animais que a gente não acha adequados eles vão para o descarte e através desse nível de seleção a gente consegue identificar as melhores matrizes os reprodutores que nós vamos já utilizar na próxima estação que traz o maior benefício então a gente chama a seleção massal que é a seleção intra-rebanho que é feita a cada safra e outra parte que a gente faz de intervenção principalmente nos acasalamentos onde nós através das medidas desses animais a cada safra temos o valor genético que é dado pelos programas de melhoramento e aí a gente através de programas de pré-acasalamento aqui o Zé Aurelio é de extrema importância porque a gente usa a cada ano apertando os filtros exigindo mais desempenho exigindo mais fertilidade exigindo que o nosso índice econômico seja mais vantajoso em relação às outras opções no mercado para que o cliente nosso sempre tenha um benefício a mais escolher o Nelore Terra Grande o Rebalho Terra Grande hoje com essas características e esses programas disponibiliza para o mercado todos de alta qualidade e onde há informação de qualidade é o grande diferencial dos nossos clientes que podem escolher de maneira muito clara e aberta o que melhor atende a sua exigência então aquele comprador que precisa de melhor habilidade de matéria ele tem no nosso na nossa safra a melhor opção aquele criador que o objetivo é melhorar a precocidade de terminação ele tem dentro do nosso rebanho essa informação que permite fazer ele a melhor escolha então essa pecuária de informação é que o Nelore Terra Grande vive e trabalha para fornecer ao seu cliente o melhor mercadoria em termos genéticos da raça Nelore Grupo Terra Grande A evolução do Nelore Estamos de volta com o mercado de grãos o do milho que fechou o mês de maio em alta de 15% começou este mês no negativo vamos saber da Sara que continua em São Paulo como é que ficaram os números de hoje Sara saída depois da queda de ontem como você falou abrindo o mês com uma desvalorização acima dos 2% hoje o preço do milho volta a operar em alta no mercado físico brasileiro o indicador Exalc CPE para Campinas e região interior de São Paulo mostra uma valorização diária de 0,87% com isso a saca de milho hoje em Campinas está no patamar de R$ 38,10 lembrando que lá no início do mês passado ela estava um pouco acima dos R$ 34 começou a subir como você disse teve uma alta de quase 15% no acumulado do mês de maio abriu o mês de junho em queda e hoje volta a avançar então no acumulado desse mês que está só no comecinho o milho agora tem uma queda de 1,19% então diminuindo um pouquinho da desvalorização registrada até ontem já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Passo Fundo no Rio Grande do Sul hoje mostra uma queda de 1,5% no preço do grão lá em Passo Fundo que com isso tem a saca negociada no patamar dos R$ 33,50 os consultores do CPEA Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada eles destacam no portal do CPEA tanto para os produtores de soja quanto para os produtores de milho que a ponta vendedora ela andou recuando nas últimas semanas no último mês o que deve acontecer nos próximos dias também por causa de uma expectativa de que os preços fiquem ainda melhores isso vem dando sustentação para as cotações Zaidan Legal Sarah vamos falar agora de proteína animal frango e suíno como é que tem sido os preços desses dois mercados dois mercados que operaram em alta também no acumulado do mês de maio abriram o mês de junho sem variação ontem nem frango nem suíno tiveram nenhuma alteração aí nas cotações mas hoje o frango congelado aqui no estado de São Paulo tem um recuo acima de 1% 1,25% é a queda do preço do frango congelado aqui no estado de São Paulo nesta terça-feira com isso o quilo do animal congelado está hoje no patamar dos R$ 4,74 enquanto isso o preço do suíno vivo no estado de Santa Catarina que também começou o mês com estabilidade como a gente falou hoje tem uma valorização de 0,24% isso para o suíno vivo em Santa Catarina onde o quilo está em R$ 4,12 Minas Gerais sem estabilidade no dia de hoje Paraná tem alta Rio Grande do Sul alta Santa Catarina como eu falei tem alta de 0,24% e aqui em São Paulo o animal vivo tem um acréscimo de 1,25% hoje nos preços Zaidan é com você legal obrigado Sara e agora mais um quadro aqui no Mais Pecuária de olho na fazenda o de olho na fazenda destaca um dos maiores vendedores de touros Nelore avaliados do país é o grupo Terra Grande que tem leilão com a gente no domingo agora dia 9 duas da tarde no horário de Brasília em anos anteriores nos leilões transmitidos aqui também no canal do Boi o grupo Terra Grande vendeu a cada ano mais de mil reprodutores Nelore e esse número deverá até ser ultrapassado nos leilões em 2019 aqui também com a gente a oferta deste domingo é de 350 reprodutores Nelore avaliados vamos até Xinguara no Pará de onde será transmitido o leilão neste domingo quem está lá para receber todos vocês que estão acompanhando o Mais Pecuária e levar as informações do leilão é o Antônio Lemes que é gerente do grupo Terra Grande Antônio Lemes seja bem-vindo muito boa noite boa noite Zairan tudo bem realmente falamos aqui ao vivo da cidade de Xinguara aqui no sul do Pará como você já bem destacou o grupo Terra Grande hoje está entre os maiores comercializadores de touros do Brasil já em 2018 comercializamos mais 1.184 touros e este ano de 2019 a meta é vender 1.130 touros somente nos leilões do grupo Terra Grande e mais as ofertas da fazenda onde a gente quer chegar na casa de 1.300 a 1.400 touros vamos então ficar entre aí os maiores vendedores de touros do Brasil e ofertando essa qualidade ímpar dentro do mercado de todo o Brasil neste domingo aqui diretamente de Xinguara ao vivo aí para vocês algumas imagens das baterias que iremos ofertar neste domingo diretamente aqui de Xinguara a partir das 14 horas com transmissão pelo canal do Boi a oferta de 350 touros aqui em Xinguara a gente inicia a nossa agenda de leilões a oferta de 350 touros com idade média de 30 meses peso mais ou menos 750 quilos 38 centímetros você é top 9% no programa Embrapa Gene Plus então nós vamos ofertar 350 touros numa qualidade só do início ao fim do leilão é um padrão de gado os telespectadores que nos acompanham pelas lentes do canal do Boi estão vendo a gente está passando algumas baterias vamos mostrar durante toda a semana baterias amanhã nós vamos já pegar em alguns lotes específicos falando alguns detalhes sobre avaliação genética sobre algumas DEPs que dão impacto econômico dentro da rentabilidade de uma fazenda porque a maioria dos pecuaristas que a gente visita troca alguma ideia ele pergunta o porquê de se comprar um touro avaliado a gente fala para ele que o seguinte um touro avaliado ele é uma garantia você não está comprando mais um touro você está comprando um touro que ele leva consigo uma bula ele leva todo além do seu pedigree uma garantia não só da terra grande mas da embrapa do Geneplus que é o programa da embrapa o que são essas avaliações genéticas são as avaliações genéticas basicamente para leite peso perímetro e gordura essas quatro características resumidamente vão dar um direcionamento na pecuária então a gente sempre visita os nossos clientes e futuros clientes e tentamos direcionar o touro mais indicado para cada propriedade então o touro A não é obrigatoriamente o touro que vai ser o melhor na fazenda B então a gente tenta direcionar determinado touro para cada propriedade no domingo vocês vão ver uns 350 touros é a primeira oferta do ano do grupo terra grande teremos condições especiais para esse leilão um leilão que todo ano a gente só dava frete para cinco estados e em 2019 como é a nossa abertura de agenda vamos fazer algo diferente este ano teremos frete free para todo o Brasil comprando um dois qualquer quantidade você vai receber dentro da sua propriedade dentro da malha rodoviária brasileira o grupo terra grande irá entregar o touro para você novo investidor então além das condições de frete teremos condições especiais de pagamento os touros serão apregoados em 30 parcelas 5 parcelas duplas e mais 20 parcelas mensais sucessivas pagamento à vista 12% de desconto então não percam essa oportunidade neste próximo domingo aqui diretamente de xinguara do recinto do sindicato rural do tatersal joel lobato a partir das 14 horas inicia a transmissão pelo canal do boi a partir do meio dia a gente já vai estar lá toda a equipe do grupo terra grande da guta assessoria da programa leilões para receber você vem aqui quem estiver aqui na região venha almoçar com a gente venha mais cedo a gente vistoriar os animais olhar o catálogo discutir ver qual que é o melhor touro para a sua realidade vamos trocar uma ideia vamos levar o que tem de melhor dentro da pecuária nacional acreditamos muito esse leilão está bem divulgado está muito comentado durante a semana desde a semana passada já tivemos muita ligação essa semana agora a nossa equipe está focada no convite já tivemos um feedback muito positivo hoje pessoal pedindo catálogo pedindo informações sobre os touros e a cada ano a gente vê que tem aumentado o número de clientes tem melhorado a genética e isso é muito bom para toda a pecuária nacional a nossa meta é produzir um bezerro cada dia mais pesado cada dia mais precoce uma nuvilha que emprenha cedo para a gente tentar com isso aumentar a rentabilidade da pecuária nacional então o que é o foco do grupo terra grande é estar sempre no dia a dia com o produtor rural tentar levar para todas as propriedades do Brasil através da genética terra grande uma maior produtividade isso é possível de que forma a gente tentou através desse frete free para todo o Brasil facilitar porque antigamente era muito difícil um produtor na região norte nordeste do Brasil que iria adquirir uma genética de qualidade e não tinha acesso porque o frete inviabilizava toda essa compra nesse ano de 2019 abrimos o frete free para todo o Brasil para democratizar e para poder ofertar essa genética para todo o confim do pequeno ao grande produtor vai ter a oportunidade de adquirir essa genética e o leilão também foi formatado para isso mas o leilão tem 153 lotes são lotes individuais duplos triplos e quádruplos e foram montados 24 baterias como é que são compostas essas baterias as baterias são compostas de 3 lotes duplos e 2 lotes quádruplos na sua grande maioria uns variam por causa de montagem dos lotes então para os pequenos investidores aquele cliente que quer comprar um touro vamos ter os lotes individuais o cliente que quer comprar dois touros temos lotes duplos e para aqueles clientes que desejam comprar grandes volumes carga fechada temos as baterias as baterias em média são de 14 touros então o que vai facilitar e agilizar o nosso leilão que é um leilão longo um leilão de 350 touros que começa a transmissão a partir das 14 horas no ano de 2018 o leilão foi extenso a gente encerrou o leilão às 23 horas então esse ano a gente quer ter um pouquinho mais de agilidade a gente tentou formatar o leilão para ter essa agilidade e gostaria de me contar com a presença de todos quem estiver aqui na cidade de Xinguara Água Azul Sapucaia Rio Maria todo esse entorno e puder estar aqui presente com a gente será uma grande honra para os que não tiveram essa oportunidade que não estiveram nos acompanhando pelas lentes do canal do Boi a transmissão inicia a partir das 14 horas e esse ano também temos uma grande novidade que é a questão do ponto de apoio nós temos um ponto de apoio um ponto de encontro na cidade de Anapu atenção produtores da região de Anapu Altamira Pacajá Novo Repartimento Senador José Porfilho pessoal dessa região que puder venham para a cidade de Anapu nós teremos um ponto de apoio lá na cidade de Anapu na churrascaria Paraíba de onde estaremos reunidos e de lá poderão dar seus lances aqui para a gente em Xinguara durante a semana estaremos aqui durante toda a semana faremos várias entradas aí com vocês passaremos maiores informações dos lotes das avaliações genéticas tentaremos mostrar todos os lotes iremos discutir o Guta amanhã já está chegando da Guta assessoria e vamos estar tirando as dúvidas de vocês muito obrigado Zaidan uma boa noite obrigado aí pela abertura do seu na sua programação e para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho muito obrigado boa noite boa noite a você sucesso para todos do Grupo Terra Grande esse é o Antônio Lemes que é gerente do Grupo Terra Grande um dos maiores vendedores de touros Nelore avaliados do país domingo agora 350 reprodutores em oferta em 2019 já disse o Antônio Lemes mais de 1.100 reprodutores deverão ser comercializados nos leilões transmitidos aqui pelo canal do Boi depois do intervalo comercial destaque para o mercado pecuário desta terça-feira até já o mercado pecuário pouco movimentado desta terça-feira é destaque agora no mais pecuária essa notícia do caso atípico da doença da vaca louca no Mato Grosso não deveria mas acaba atingindo os mercados a indústria frigorífica de São Paulo Minas e Mato Grosso do Sul ficou grande parte fora dos mercados hoje pouca movimentação portanto isso acaba refletindo negativamente nos preços não deveria o pecuarista o pecuarista tem que saber que essa notícia passageira ontem houve a suspensão das exportações de carne bovina para a China temporariamente como já estava previsto no acordo comercial entre o Brasil e a China logo logo todo mundo está dizendo as exportações voltarão o pecuarista tem que ter paciência tem que ter calma segurar o gado porque a indústria frigorífica pressiona com essas alegações desses problemas todos vamos saber da Sara como é que fecharam os indicadores de boi gordo e de bezerro do CPEA nesta terça-feira Sara houve queda para o indicador do boi gordo? Zaidan no caso do mercado físico o indicador do CPEA tem uma queda sim boi gordo que abriu o mês em alta ontem a gente mostrou uma valorização de quase 1% na cotação da rouba hoje ela registra uma queda de quase 3% 2,91% com isso a rouba no mercado físico brasileiro indicador CPEA para o estado de São Paulo aparece no patamar dos R$ 149,95 ontem estava em R$ 154,45 já o preço do bezerro novamente tem alta no dia de hoje com uma valorização de 0,13% em Mato Grosso do Sul com isso o indicador CPEA para o estado de Mato Grosso do Sul mostra uma cotação de R$ 1.288,63 por cabeça bezerro que agora tem uma valorização de quase 0,5% no acumulado do mês e como eu falei no mercado futuro o boi gordo tem altas hoje em todos os contratos Zaidan vou destacar o contrato do mês vigente mês de junho que avança quase 0,5% para R$ 148,35 e o vencimento para o mês de outubro mês referência para o mercado do boi gordo que tem quase 1,5% de valorização com a rouba saltando para R$ 157,25 importante destacar também que os vencimentos de julho agosto setembro e novembro também tem altas acima de 1% Zaidan é com você é legal boa essa notícia do mercado futuro porque se o indicador de preços teve queda hoje o mercado está entendendo que isso é uma coisa passageira tanto é que o contrato futuro de boi gordo lá para outubro está em alta então isso é importante logo logo as coisas vão se ajeitar Cotações do boi gordo oferecimento CEVA juntos além da saúde animal hoje terça-feira nós damos aqui no Mais Pecuária o balizador de preços do GPB o Grupo Pecuária Brasil e as informações que foram poucas no período serão mostradas aqui com a média dos preços do boi gordo período analisado é 30 de maio até ontem perdão é isso mesmo 30 de maio até ontem dia 3 às 11 da noite os valores que vocês vão ver são preços à vista com Fundo Rural poucos negócios no período algumas indústrias suspenderam compras desde a semana passada ontem nós divulgamos aqui que as exportações para a China que vinham em ritmo bom foram interrompidas por um prazo ainda não confirmado pelo Ministério da Agricultura esse fato mais a suspensão de compras normais por outros frigoríficos causou baixa movimentação nos negócios embora seja a semana de pagamento de salários quando a demanda por carne bovina no varejo é normalmente maior fica a incógnita será que os preços reagirão com as indústrias tendo que aumentar seus estoques ou haverá oferta maior de bois que ocorre normalmente por ocasião da entrada do período seco muita gente disse que o pecuarista tem que segurar numa hora dessa a resposta no entanto virá até o final da semana a escala média no período ficou próxima dos patamares do período anterior que era de 27 a 30 de maio nos estados informados vamos começar com São Paulo a praça quase que repetiu o preço do boi comum no período anterior e ficou na faixa de 156 reais a vista chegou até a um leve aumento na média 0,1% de alta mas houve ligeiro aumento também na escala média no período em relação ao anterior ficando na casa dos 8 dias todos os negócios em São Paulo foram fechados com prazo de 7 dias os negócios informados ao GPB agora Mato Grosso o estado mostrou no balizador uma leve queda de 0,8% na comparação com o período anterior a escala média do período subiu ligeiramente e foi para 7 dias um pouco a mais do que os 6,3 dias do período passado todas as negociações informadas foram com 30 dias no período 30 dias de prazo Minas Gerais volta ao relatório da semana com preços da rouba do boi comum na casa de 148 reais nada mal em se comparando com os outros estados da federação que não São Paulo e escala de 7 dias para os mineiros o Espírito Santo deu as caras na semana com apenas um negócio que não pode ser tomado como média claro do estado mas apenas a título de informação o boi comum à vista no Espírito Santo foi de 144 reais e 42 centavos a rouba com 6 dias de escala Mato Grosso do Sul e Goiás informaram no período apenas negociações com lotes de fêmeas por isso não temos aqui os números que normalmente nós damos a cotação média dos machos e agora nós vamos até Araçatuba falar com a equipe da Central Leilões porque hoje à noite a partir das 8h30 nós temos um leilão de touros avaliados do grupo Mocho Brasil formado pelo Alexandre Mendonça o Bruno Tould e o Flávio Cotrim grupo tradicional já de seleção de Nelore Mocho assessoria é da Brasil com Z a Fernandinha está lá em Araçatuba e vai conversar com o nosso amigo William Cury Filho e também o Flávio Cotrim boa noite Fernandinha boa noite Zaidan boa noite a toda a sua audiência de fato nós estamos aqui numa prévia dessa grande realização que acontece hoje à noite aqui pelas lentes do canal o grupo Mocho Brasil apresenta então o top da sua safra entre touros e também fêmeas o que é raro essa organização do grupo apresentar ao mercado então de fato é uma experiência será uma realização muito muito importante mas para trazer destaques e também apresentar um pouco dessa oferta sensacional que a gente vai ter logo mais eu estou aqui com um dos organizadores do evento integrante do grupo Mocho Brasil Flávio Cotrim que é do Boticão Nelore Mocho e também com um dos assessores do leilão que é William Cury Filho da Brasil com Z nós vamos apresentar um pouco dessa excelente oferta boa noite Flávio boa noite também William boa noite Fernanda é um prazer estar aqui boa noite Zaidan boa noite ouvinte é muito bom estar novamente trazendo para o mercado o que a gente produz é o momento da gente avaliar pelas lentes do mercado como o nosso produto está sendo produtivo nossos clientes voltando a comprar como sempre tem acontecido e William aqui é um um grande expert que nos ajuda a direcionar a criação então é sempre bom estar entre amigos entre gente de confiança que nós trabalhamos há muitos anos como o William como o pessoal da Central Leilões e vamos lá fazer um belo leilão boa noite Fernanda boa noite Flávio boa noite Zaidan e a todos que nos assistem pelo canal do Boi para mim também enquanto técnico consultor é uma honra trabalhar com esse grupo um grupo de criadores tão competentes de gente muito boa então quando a gente concilia aí a oportunidade de trabalhar em ótimos rebanhos e ainda conviver com gente muito boa é sempre muito bom e o leilão de hoje Fernanda acredito que a gente vai passar um pouquinho aí alguns lotes nós vamos ter a oportunidade de comprar touros melhoradores prontos para trabalharem a campo isso selecionados por programas de melhoramento genético e também pela avaliação intra-rebanho da Brasil com Z que considera a morfologia e também uma oferta mais rara aí que é a disponibilização de novilhas matrizes ou seja é a forma que produz esses touros melhoradores que tanto sucesso tem feito aí do grupo Mocho Brasil nós vamos apresentar alguns exemplos desses lotes mas em linhas gerais e a gente pode até mostrar algumas imagens que demonstram um pouco da oferta mostram aí a homogeneidade essa filosofia que esses três grandes criatórios tem para a criação e a seleção do Nelore Mocho assim como seus convidados também então a gente sempre lembrando desse trabalho que é de algumas décadas não é? de cada um dos criatórios e desses convidados Flávio e é interessante que essa homogeneidade que vocês estão vendo ela é fruto de um trabalho ela é interessante que você não direciona para ser um gado homogêneo você trabalha com um foco seletivo que faz com que o gado ao longo do tempo se torne homogêneo como vocês estavam vendo ali agora há pouco o gado do Bruno agora o gado da minha criação e daqui a pouco vocês vão ver o do Alexandre mais ou menos o mesmo biotipo a mesma caracterização e a gente acha que isso se deve a um usar os ingredientes certos que são aí os programas de melhoramento genético que dão tempero para o nosso gado usar um bom cozinheiro que é o Ilinha que é o nosso mestre culinário aí que ajuda a gente a preparar as melhores receitas mas a gente tem aí o tempo de trabalho não adianta você não ter a receita de uma hora para outra a gente tem muitos anos aí de trabalho a família do Bruno lida com isso há mais de 50 anos a minha família também há mais de 50 anos o Alexandre é o mais novinho da turma mas ele comprou um gado que foi trabalhado mais de 30 anos pelo Luiz Setubo aqui de Araçatuba então um gado que tem nas costas muitos anos de trabalho e trazendo aí o que vocês estão vendo de qualidade frigorífica é isso aí Flávio o resultado não podia ser diferente são animais com bons números e principalmente com a morfologia mais produtiva mais funcional o biotipo tipo frigorífico olha aí essa imagem de posterior que beleza afinal de contas nós criamos o Nelore com todas as suas qualidades em termos de rusticidade que na verdade é adaptabilidade ao sistema de produção a pasto fertilidade vigor de bezerro pegando esse Nelore colocando esse biotipo mais produtivo mais profundidade de costelas virilha mais baixa maior evidência de massas musculares e a padronização ainda com relação a caracterização racial que promete então consistência e homogeneidade na produção dos bezerros e como a cereja do bolo como diz meu amigo Bruno temos ainda o caráter mocho que facilita e vamos dizer assim diminui a incidência de acidentes com colaboradores melhor o aproveitamento espaço de coxo enfim a gente sabe que no mundo inteiro as raças produtoras de carne buscam aí esse caráter mocho além obviamente de todas as características produtivas e funcionais acho que a gente consegue passar rapidamente três exemplos não é isso da oferta dos machos agora eu queria chamar o lote número 17 por gentileza canal o lote 17 e aí a gente vai mostrar numa sequência exemplos do da seleção BMT da seleção do Boticão e também da seleção da ranchinha do Alexandre Mendonça de Barros nós estamos aí com o lote 17 esse é um filho do Apache portanto linhagem do Samaritano em vaca LAS 2208 para ver como esses rebanhos se entrelaçam também na utilização na troca de genética nessa busca desse biotipo mais produtivo mais funcional porque produzir animais com números não é fácil produzir animais com biotipo produtivo também não é fácil agora juntar esses dois parâmetros de qualidade atributos de qualidade num produto aí é mais complicado e é isso que busca a identidade do touro mocho Brasil vamos chamar o lote de número 4 então e aí agora a gente está falando da seleção do Flávio o Flávio pode até falar sobre ele também mas é uma seleção aqui do Boticão que tem aí mais de 50 anos de trabalho nesse mocho que é de fato um material diferenciado não é isso Flávio? isso é quem iniciou a seleção foi o meu tio avô o Oswaldo Rodrigues Borges em Barretos e o primeiro animal da seleção Boticão da seleção da nossa família que não era não tinha esse nome Boticão ainda foi o número 105 da raça Nelore Mocho então nós iniciamos bem no início da seleção então aí qual que é o lote é o número número 4 por favor o número 4 que nós vamos apresentar agora é um animal filho do desafio da Boticão então é interessante eu estar colocando no mercado animais de touros que a gente produziu e que estão com sêmen disponível em central então o desafio tem vendido muito sêmen para a América Latina toda é uma alegria muito grande para a gente receber esse feedback dos criadores tanto do Brasil quanto da América Latina mostrando a qualidade da produção e aí vocês estão vendo um exemplo de um filho do desafio agora por gentileza então o lote número 25 e aí a gente mostra um pouco também de mais esse criador que integra o grupo Mocho Brasil Alexandre Menonça de Barros lote 25 então né William é isso aí o lote 25 do Alexandre é um filho do mandarim em vaca regional lá também então mostra mais uma vez como foi dito pelos companheiros aqui o Alexandre começou um pouco mais adiante do que os dois mas já com um background de rebanho muito forte afinal de contas a seleção do Setúbal era uma seleção que já era do grupo Nelore Mocho Noroeste que foi a raiz aí do Mocho Brasil então já trazia uma bagagem genética muito grande e aí o Alexandre apresenta um touro de extrema musculatura um filho do mandarim com um belo caráter mocho agora a musculosidade desse animal impressiona né impressiona muito né Flávia os machos estão bonitos imaginem as fêmeas vamos mostrar um lote de fêmeas na verdade uma geral de fêmeas para a gente falar um pouco também a nossa participação já está encerrando a gente tem muito para falar a respeito desse evento mas também mostrar um pouco que é uma oferta especial de fato porque não é sempre que o Mocho Brasil apresenta aí essa qualidade em fêmeas e fêmea é a base de tudo né o Nelore conquistou o espaço que conquistou no Brasil em função da funcionalidade da vaca Nelore que pare um bezerro de bom tamanho bezerro vigoroso logo parte para a primeira mamada e aí estão matrizes que são barrigas de touro ou seja é a forma e disponibilizar a forma ao mercado não é a todo momento enfim mas oportunamente na versão na edição desse ano vão aí algumas matrizes à disposição do mercado e já vão e já compram essa bagagem de quantos anos de seleção Flávio? É isso aí vocês vão ver que tem dois duas eras duas eras de matrizes todas as que tem dois anos e meio estão prenhas e todas as que tem um ano e meio estão prontas aí para servirem na fazenda dos compradores Bom, a gente encerra essa participação agora Flávio, eu queria só que você reforçasse o convite logo mais às 20h30 nós estamos aqui em definitivo Então amigos 20h30 coloca aí no celular para tocar 20h30 nós vamos estar aqui com vocês está bem? Zayda, nós voltamos com você então aí em Campo Grande logo mais em definitivo aqui de Aracatuba desejando excelentes negócios a todos porque essa é a noite até mais É isso aí Fernandinha até mais um abraço a todos William Cury Filho Flávio Cotrinha aos demais integrantes do Mocho Brasil o Mais Pecuária termina aqui você fica agora com o Eder Campos e a agenda oficial de leilões do SBA voltamos amanhã mais cedo 5h20 no horário de Brasília até lá Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti